A Chapecoense do Oeste do Estado, 550 quilômetros da capital, Florianópolis, e o Cristiúma, vice-campeão, 520 quilômetros aqui de Chapecó. Deu, Chapecoense, imagens pra você. O gol do título foi do Carlinhos Santos. O Carlinhos Santos do Cristiúma fez o gol contra. Ele que foi capitão do Cristiúma durante esse jogo, durante a temporada também. Jogador volante, cruzamento foi do Neném. Tô aqui com o Ricardo Freitas pra acompanhar esses momentos da Chapecoense, que pela quarta vez conquista o Campeonato Catarinense nesta temporada. Teve a melhor campanha. Esse cara aí, Barreto e amigos ligados no Troca de Passes, era conhecido como um pé frio aqui em Santa Catarina. Sempre fazendo bons trabalhos, eu tô falando do Mauro Ovelha. No momento em que termina o jogo, todos vão pra cima do Mauro Ovelha. Ele era tetra-vice do Campeonato Catarinense. Sempre chegando e sempre perdendo nas decisões. Em 2011, a história mudou. Ele com a Chapecoense, tá aí o momento em que o Everton Garroni e outros jogadores erguem a taça de campeão. Mauro Ovelha sai da fila, a Chapecoense entra no round, mais uma vez, de campeões catarinenses. E como falaram também no Bahia de Feira de Santana, olho no Bahia de Feira pra fornecer jogadores pra Série A, talvez Série B. Olho também na Chapecoense, Ricardo Freitas, que tem bons jogadores e que mostrou nesse Campeonato Catarinense, deixando os times de Série A do Estado, Havaí e Figueirense, pra trás da Chapecoense, ganhando como melhor campanha também na classificação geral. É verdade, boa noite a todos. Times da Série B e C decidiram aqui, que o Silma B, Chapecoense C. Mauro Ovelha, você disse, tetra vice-campeão, agora merecidamente campeão. É um dos caras que mais conhece o futebol catarinense, embora haviam dez clubes. Pergunta aqui os treinadores que ficaram de segundo em décimo, se não gostariam também de ser vice. Tchau.